Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa com Grazi e Flávio na Estrada. Hoje é diferenciado, a gente aproveitou que a gente está indo para Valença e vamos gravar esse Café com Prosa aqui. Eu espero que fique legal a qualidade de áudio e vídeo também, a estabilidade eu sei que vai ficar boa, porque a GoPro está gravando, mas assim, não tinha como pôr a câmera aqui, então resolvi pôr a GoPro com o microfone ali e tem o barulho da estrada. Eu estou um pouquinho mais devagar, 90 por hora aqui, para a gente conseguir bater no papo e falando. Acabou de pegar nossos cafés. Café do Flávio com chantilly duplo e um chocolate quente que eu já queimei a língua com chantilly também. Então, pega o seu café, sua água, seu chá, seu vinho, sua cervejinha, seu energético, seu líquido de preferência. Líquido misterioso. E bora, né? Bora pra piada. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente veio, né, a gente já está um trecho da estrada, relembrando os velhos tempos que a gente morou em Valinhos, a gente morou um ano e pouco, quase dois anos. A gente deixou nossa casa lá em posse e a gente vinha, ficava na casa da minha sogra e a gente trabalhava lá em Campinas. E aí a gente sempre tem lembranças, né, de coisas que a gente passou na estrada. Até porque a gente fazia esse trecho todo numa XTZ 125 cilindradas inicialmente. A gente vinha nela, nós duas, né, eu com uma baita mochila nas costas, agarrada na cintura do Flávio, dormindo muitas vezes. Sofria, viu gente? A moto não tinha força, às vezes pegava um vento contrário, a moto não passava com 70 por hora. Às vezes a gente chegava lá, as pernas formigavam, a do Flávio nem tanto porque ele movimentava um pouco mais. Mas a perna formigava, o bumbum, nossa, por Deus, doía tudo. E banco duro? Na época o que que dava pra fazer? A gente podia era comprar uma moto maior, não dava pra ter um carro. Não dava, era impossível. A gente tava um ano e pouco casado, então não tinha como ter um carro. Aí a gente pegou uma CB na época, uma CB300, aí melhorou um pouco o conforto. A gente pegou num consórcio. Melhorou tanto o conforto que eu passei a dormir muito na moto. A gente chegava até dar umas campanhas. Nesse pedaço aqui, ó, que é aguainha, mojico, que é muita reta. Ó, eu dormia, gente, dormia gostoso. Porque a gente saia assim, que pouco de casa, né? Tipo, ó, sofrido. Na segunda filha. Na segundinha. E por que que a gente veio falar isso pra vocês? Porque a gente veio conversando aqui agora, porque a gente não sabia que a gente ia gravar café com o próximo, mas a gente sabia que a gente ia gravar lá. E aí, o que a gente entrou na estrada, eu falei pro Flávio, eu falei, nossa, Flávio, quanta coisa a gente já passou, né? A gente começou a namorar, a gente não tinha veículo nenhum, a gente andava de busão. Muitas vezes o Flávio andava de bicicleta, empurrando a bicicleta. Várias vezes descia o morro, eu sentadinho lá com ele na bicicleta. E a gente andava de ônibus pra todo lado. Aí depois eu tive minha primeira moto, que pra nós dois tava difícil. Aí a gente trocou pela XTZ, depois pela CB. Era uma anelzinha, né? Era uma moto dessas automáticas, pequenininha. Só que a estrada era muito, muito ruim aqui e lá pro sítio. Agora eles se reformaram. Que era onde a gente morava. E aí a gente lembrou tudo isso também, porque a gente pegou um trecho pra sair de Poços, que a estrada tá bem coisinha. Aí eu falei pro Flávio, Flávio do céu, como que a gente conseguia passar todo dia numa estrada ruim, numa motinha daquela? Aí depois dessa estrada, aí a gente comprou a XTZ por conta dessa estrada. Aí a gente veio pra Campinas e a gente comprou a CB. E aí a gente voltou pra Poços e a gente ficou um bom tempo com a CB. E aí a gente passou trechos, coisas na estrada, né? Nesse vai e volta a trabalhar. Que às vezes eu olho a estrada assim e eu lembro. Foram dias que não era pra morrer mesmo não. Porque, gente, ó. Dias de chuva eram dias muito difíceis. A gente pegou, como que fala quando desbarranca? Deslizamento na pista, né? Sim, óleo. Barro, óleo. Um dia a gente pegou um vazamento de óleo que a gente viu e a gente já tava em cima. Então era Deus cuidando. Porque, ó, Senhor da boa. E aí o que eu tava comentando com o Flávio era... Tudo que a gente passou de dificuldade não fez a gente se tornar pessoas amargas. E nos momentos que a gente passou, a gente não vivia nem lamentando e nem desesperado. A gente vivia olhando pra cima, agradecendo. Porque, gente, tinha uma moto. A gente tinha uma moto pra andar. Tá ótimo. E quem não tem nenhuma moto? Só que a gente sempre pensava um dia a gente vai ter um carro. Sempre focado nisso. Eu lembro exatamente um dia que foi o dia mais marcante assim dessa trajetória. Foi um dia que desbarrancou. Aí eu e o Flávio a gente parou num negócio de hospedagens, né? Pochina Renovice. Isso. Aí a gente falou pro moço, a gente pode ficar aqui um pouquinho, porque não tinha onde parar. Tava impossível continuar. Neblina, chuva, frio. Aí a gente ficou um pouquinho lá, tudo molhado. Aí a gente seguiu depois, né? E a chuva deu uma aliviada. Aí nós dois de moto, assim, aquele frio, né? Não podia nem conversar um com o outro. Capacete embaçando, falta de ar. E aí passou um carro. Aí o moço tava dirigindo. A moça tava meio que com uma cobertinha, com as pernas assim no painel e lendo. Um tablet. Aí eu falei assim, é, eu preciso ter um carro. Então, Deus, obrigada por tudo, mas bora pensar num carro. E eu fiquei com aquela imagem na cabeça, a gente vai ter um carro. E foram muitos, muitos dias de chuva e frio, estrada e moto. Nossa, a noite com chuva era terça. Nesse dia também, nesse dia, esse dia foi muito marcante, porque foi deslizamento, foi esse fato de eu ver esse casal. E foi a gente chegando em Poços, uma chuva paulera. Tinha blitz. O policial parou a gente. A gente teve que abrir a mochila e a gente tinha posto a carteira por baixo das roupas, pra não molhar. Aí a gente pingando, molhando todas as coisas da mochila, pra pegar a CNH do Flávio, documentos da moto. Pra pegar e olhar assim, foi um paninho. É, pensa, gente, foi muito marcante essa blitz pra gente. Não tenho nada contra, não, blitz. É o necessário, mas assim, foi uma situação, já era mais de 10 horas da noite. A gente demorou umas 4 horas pra chegar em casa com chuva. Então foi um dia que eu me senti meio que assim, gente, é difícil. Você tem que abrir e jogar, as nossas coisas molham tudo, por conta dessa blitz, porque a nossa mochila não molhava. Então foi tenso, foi muito tenso. E aí eu tava comentando com o Flávio antes da gente começar a gravar, que tem momentos da vida, eu não julgo as pessoas que se tornam um pouco duras, amargas, tipo rocha mesmo. Cada um se fortalece de um jeito. O Flávio, ele é uma pessoa muito exigente em várias coisas. E essa exigência dele, junto com a minha forte pensamento, que faz a gente mover pra frente. Ele fala que pra ele as coisas nunca estão boas, elas sempre podem melhorar. Ele falou essa frase agora, e é verdade. Não no sentido de não estão boas, assim, ah, isso aqui não é, isso aqui é isso, não. Eu sou a pessoa que foca em evolução. Eu acho que tudo é passível de melhora. Desde que eu comecei o canal, é lógico que muitas coisas têm limitações financeiras. Quando a gente começou o canal, a gente começou sem nenhum equipamento. Hoje a gente já tem, graças a Deus, uma condição de ter equipamentos melhores e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa que nunca está satisfeito e quer melhorar sempre a qualidade. Então eu vou buscar isso a todo momento. Enquanto eu tiver gravante, vai fazer umas coisas, aí vai ser um objetivo. Em tudo, na verdade. Ele usou o contrário daquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar. Pro Flávio é, nada é tão bom que não possa melhorar. Em tudo na vida. E é legal, né, gente? Porque você pensa, é uma evolução nas coisas e na vida. Então nós como seres humanos, eu e Flávio como casal, a gente está ano a ano melhor. Como relacionamento, como... Todos os aspectos. Sim, a gente tenta buscar isso. É necessário a gente buscar essa melhora. Eu vou ficar a maioria do tempo olhando pra frente. Lógico, né? Por favor. Senão, daqui a pouco, nós vamos ver um capote. Cringos Pai. Brincadeira. Mas, a gente tem que sempre procurar ter essa evolução novo. É aquela música, né, do Rousseff, Metamon Fazendo Lanche. É, é que a gente estava ouvindo Maneva e Maneva fez tudo virar reggae e aí ele cantou essa. Então, assim, tem que ser essa mudança, essa constante evolução, né? Se a gente pegar o mundo, pegar as coisas, é tudo uma evolução constante, né? Nada que hoje está aqui, amanhã vai estar. Então a gente tem que sempre estar mais ou menos mesclando. Olha o radarzinho. É, teve um comentário essa semana muito top. E foi assim, a Grazi e o Flávio é o retrato de que a família, ela foi atualizada. Que as pessoas evoluíram. Porque a Grazi e o Flávio mostram que ninguém ajuda em casa, mas sim, ambos fazem as coisas. Esse comentário me deu um tum na cabeça, que eu falei, mas é isso mesmo. É mostrar evolução. E não só isso. Tem coisas que a gente não mostra, mas tem coisas que a gente pratica, que é o caso de não ter preconceito em todas as formas de amor. Eu vi essa semana uma pessoa que fez um comentário tão desnecessário com uma pessoa que eu gosto, que é o Vitor, que eu sempre falo dele porque eu gosto dele mesmo. Que falou assim, viado não surfa. Gente, ah, pelo amor de Deus. Viado não surfa mesmo, porque ele é um bichinho da natureza. Tadinho. Né? Como que ele vai surfar? Ele cai, ele tem quatro patinhas. Então eu falo respeito, respeito. Todo café com prosa tem que se esmarco respeito. Mas é isso, a gente tem esse negócio mesmo, a família evoluiu, sim, em todos os aspectos. O homem, ele tem o mesmo direito que a mulher, a mulher mesmo, o direito que o homem, de escolher quem ele quiser pra ter dentro da casa dele, né? Então isso também é algo que a gente gosta de tocar um pouquinho. Até porque tem vários casais legais que seguem a gente. De pessoas de todas as opções sexuais. E eu respeito super. E eles são pessoas maravilhosas. Então por isso que eu citei isso também. Porque esse comentário me remeteu a muitas e muitas coisas. Ah, e outra coisa. Me remeteu também a pessoas que sofrem dentro de casa. Às vezes a pessoa não tem liberdade de conversar com o marido. De decidir as coisas. Né? Não tem essa evolução, nesse ponto de... Ah, tá ruim, mas ele fica na dele e eu fico na minha. Gente, tá errado. Tem que conversar, tem que resolver. Não dá pra ficar engasgado. Quando isso ocorre, é como se tivesse duas pessoas estranhas em casa. Sim. Uma não quer falar com a outra, não fala com... Parece que não tem a liberdade de chegar e falar. Se vocês como casal não tem liberdade de chegar e falar, no meu ponto de vista, algo tá errado. Ou tudo tá errado, né? Nem é algo. Porque, assim, o diálogo dentro de um casamento e um relacionamento tem que ser um dos princípios, né? Porque senão você não evolui, você não constrói, você não progride. Estaciona. É, você... Literalmente estaciona. Acabou de passar um radar, tem outro aqui. Tá muito ali, ó. É verdade. Um atrás do outro. E o motivo que a gente falou, vamos gravar esse caviar com prosa, foi. Se você está num momento ruim, tudo bem, viva o seu momento ruim, mas pense que aí não vai durar pra sempre. As coisas vão acontecendo constantemente. A gente já passou por momentos ruins. Às vezes vocês olham a nossa vida hoje e falam, nossa, que legal o que a Graça e o Flávio vivem, que legal o estilo de vida deles. Mas pra chegar aqui, foram mais de 10 anos de dias de luta, dias de glória. Foram mais de luta do que de glória. Muita coisa que vocês não veem que acontece na nossa vida, que a gente não fica mostrando. A gente não gravou desde o início. Claro. A gente só começou a gravar agora, depois que a gente já chegou, num nível, né? Assim que a gente conseguiu constar a casa, um carro, trabalhar por conta. Então, assim, às vezes, passa muitas vezes a impressão de que a gente sempre foi assim. Mas vocês viram. Até hoje eu estava respondendo comentário de manhã, antes de levantar, e aí tinha um comentário lá. Ué, trocaram de carro? Quem não acompanha os dois canais? Porque o Flávio falou da troca de carro no canal dele. Não entende. Mas trocaram de carro? Sim, gente. A pandemia afetou todo mundo. Nós fizemos corte de gás, corte de custo. E trocar o Jeep pelo Civic foi uma forma de um corte de custo brusca pra gente. Bem grande, por sinal. Uma diferença grande de parcela, de seguro, de combustível, de tudo. Até porque a gente tem uma parceria com a Honda. Olha quanta moto. Esquenta as motos aqui. Que lindo. Olha lá, fizeram tchauzinho. Vocês vão conseguir ver aqui. O que eles estão fazendo assim com a mão, será? Ah, não sei. Uou! Viva! Se tivesse comendo a barca eu ia gritar. Adoro. Ah, é. Eu acho muito motivante isso também. Aí... Aqui é a van. Existe... Até teve alguns comentários, né? Nossa, queria cortar custos assim. Com o Civic. Ô, gente, eu poderia ter cortado o custo. Uma gota d'água. Vai chover. A gente podia ter trocado de carro, ter ficado sem carro, pegado o mais barato. Mas... Né, a gente estudou várias possibilidades. E não tem como a gente ter ficado sem carro, na verdade, né? Porque são... Por exemplo, o sítio é longe. Não tem os por-á, um ônibus num horário que encaixa pra gente ir e voltar. Não tem. Não tem. Então, assim, era necessário. E, às vezes, pegar um carro mais barato, no final das contas, iria sair mais caro. Porque, assim, é financiado. Tudo é financiado, nossa. A casa é financiada. O carro é financiado. Então... É... Só que a gente estuda as possibilidades pra gente fazer uma opção que voou. E não temos problema nenhum, preconceito nenhum, de regredir se for necessário. Regredir, não, né? Dá um passo pra trás pra lá na frente da luz, né? Pra frente novamente. Com certeza. A gente tem que sempre ficar... Ter a ciência, né? A consciência de que nem tudo são flores, né? Nem todos os momentos são bons. E a gente tem que identificar. A gente passou por uma pandemia, passou não, está passando, né? E a crise econômica é grande. Foram meses bem complicados pra gente também, como foram pra vocês, com certeza. Como está sendo. Está sendo pra muita gente. Aqui, na nossa realidade, já melhorou um pouco, né? A cidade em si. A cidade em si, porque as coisas voltaram a girar, voltaram a funcionar. Então, a gente volta a ter a nossa rotina de trabalho. Vocês têm acompanhado isso, a gente já está falando isso há vários vídeos. Mas tem lugares ainda que não voltou tudo ao normal. Está realmente difícil. Então... Ao novo normal. Eu até vi alguns comentários, eu não lembro o que que falou. Acho que foi até a Grazi que estava conversando com alguém. Falou que as pessoas... Tem muita gente que é tão apegada naquilo que comprou, naquilo que tem. Foi. Que não aceita vender uma casa, vender um terreno, vender um carro pra passar pela situação. A pessoa prefere ficar doente, ter mil problemas, do que desfazer de um bem pra viver bem. Eu, no começo da crise, eu não falei... Minha crise de ansiedade veio com isso, né? Porque chegou num momento e falou assim... Nossa, eu acabei de comprar um carro, eu vou ter que vender. Aí bate o desespero. Lógico que bate. Mas é o momento de você pôr o pé no chão e falar... Não. Eu tenho que fazer isso pra lá na frente. Se eu quiser e tiver a oportunidade, eu posso estar comprando de novo. Posso estar construindo de novo. Posso estar fazendo isso de novo. Porque se você não ter esse choque de realidade... Você ter essa visão do futuro, que você vai conseguir voltar onde você tava, que você vai conquistar as coisas de novo, é pior. Porque você vai tentar segurar até o máximo. Você vai ficar ruim, você vai ficar doente. E acaba que, no final das contas, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas antes de fazer mais cedo, porque é tarde, né? E a vida é uma roda gigante. Um dia você tá lá em cima, outro dia você tá lá embaixo. Por isso que temos uma roda gigante lá no corredor. Pra lembrar a gente que existem altos e baixos. E pra quem não segue lá o canal do Flávio, lá ele falou o motivo de termos um Civic. Nossa. O que a gente foi em todas as concessionárias. As que a gente não foi presencial. A gente ligou, conversou, viu tudo. Tudo que vocês pensaram de opção a gente viu. Mas por que Honda e por que Civic? Porque a gente entrou numa loja pra comprar um carro e a gente saiu de lá com uma parceria. Essa foi a diferença. E eu... Até hoje, de todas as lojas que eu já fui, que eu já entrei, A forma de atendimento, de pensamento e visão da Honda foi a que mais me chamou a atenção. E assim, parecia que eles estavam falando... Sabe falar com a mesma língua que você? Tanto o vendedor quanto o gerente. A gente não chegou lá e falou assim, ah, nós somos youtubers, a gente queria uma parceria pro carro. Não. A gente chegou lá e falou, a gente tem um Compass, a gente quer trocar por parte de custos, por isso, isso, isso. Aí ele nos mostrou todos os carros novos e usados. Nos apresentou várias propostas. E aí, na hora de passar a ficha, ele perguntou a profissão. Aí a gente falou. E aí a gente foi embora pensar. No outro dia, aí ele foi mandando opções, mandando opções. O contato foi eu comigo, né? Graças a ir nas negociações. Passando opção, passando opção, novo usado, novo usado, troca isso, aquilo, aquilo. Até que a gente voltou pra conversar novamente. E aí ele falou. Bom, eu conversei com o gerente. E como vocês são youtubers, e o Flávio é youtuber de tecnologia, a Honda tem tecnologia. E a gente queria propor uma parceria. E essa é a proposta da compra do carro. Né? Ou seja, entramos pra comprar um carro, saímos com um carro que a gente queria comprar. Compramos um carro usado, em condição de novo. Um carro excelente, que o Flávio sempre gostou. E eu não gostava, mas hoje eu gosto. Porque eu tinha uma visão um pouquinho ruim de carro baixo, por conta de ir no sítio. E eu vi que não tem esse problema. Então, já desbloqueei a mente nessa parte. E sim, entramos com o problema e saímos com duas soluções. Foi ótimo. Por isso que eu falo, põe foco, põe meta. Você vai entrar no lugar, as coisas vão transformar. Você vai procurar, você vai sair à procura de uma coisa e você vai encontrar duas bolas. E quando a gente acredita em Deus, é isso. Às vezes você acha que o melhor pra mim é ter esse carro. Não, o melhor pra você é ter aquele outro. Às vezes o melhor pra mim é morar nessa cidade. Não, às vezes o melhor pra você é morar naquela outra. A gente tem que fazer estudo de caso, né? Estudo de caso abre a mente. A gente estudou o nosso caso. A gente chamava de o problema. Outra coisa importante é que você não deve ter medo de errar. Com certeza. E de arriscar. Porque a gente aprende nos dois. Porque eu acho que é melhor você se arrepender de algo que você realmente fez, viu e não deu certo, do que você se arrepender de não ter ido lá e ter feito. Eu acho que deixar de fazer algo, pra mim, é pior do que você fazer não dar certo. Foi o que aconteceu quando a gente foi pra Campinas. Se a gente não fosse, no começo do casamento nosso, tal, surgiu a oportunidade. Se a gente não fosse pra lá, talvez a gente tava pensando, e se a gente tivesse ido, como é que teria sido, como é que foi? Então, a gente foi. Ficamos lá um ano, um ano e pouquinho, deu certo, muitas coisas, outras coisas não, mas... Do lado financeiro não foi nada legal. Mas foi uma experiência de crescimento humano, né Flávio? Passamos os trancos e barranos. Era um momento interessante, porque assim, a gente tava, a gente era pessoas, assim, literalmente, do interior. Apesar de eu sempre gostar da tecnologia e tal, e trazer a graça pra essas coisas, a gente morava numa cidade pequena, não conhecia muitas coisas, não tinha muita experiência. E Campinas fez eu adquirir experiência em estrada, né, fez eu adquirir experiência em cidades maiores, oportunidade de ir pra lugares. O viver é com uma cultura diferente, porque Minas e São Paulo, a gente mora na divisa, mas as culturas de Minas e São Paulo, elas são muito distintas, assim, os costumes, o jeitinho. O jeitinho de quem mora no interior é diferente de quem mora em cidade grande. A gente do interior, a gente leva a vida mais de boa. Quem tá na Campinas, São Paulo, a vida é mais corrida, a vida é mais agitada. Então você vive culturas diferentes. Você vai se aumentando seu destino de conhecimento. E o fato da gente ter ido, fez a gente dar ainda mais valor na cidade que a gente mora. Às vezes as pessoas me veem falando, fala, gente, essa menina tá fazendo propaganda pra posta, a prefeitura deve tá pagando ela. Mas não, gente. Quando eu saio e eu volto pra minha cidade, eu falo, esse é meu lugar. Às vezes, eu já falei várias vezes, eu agradeço a Deus, obrigado por ter me feito mineira em Poços. Porque é um lugar que eu me sinto em casa. A cidade é minha casa. Eu me sinto, eu pertenço muito àquele lugar. E eu sofri muito quando eu tive que fazer esse trajeto de ir e voltar. No começo eu achei que ia ser bom, mas eu chorava todo domingo, toda segunda. Eu não gostava de vir mais. Eu já tava num nível que eu não queria mais vir. Até que as coisas foram se resolvendo. O fato de a gente ter vindo e ter voltado, eu ficava assim, meu Deus, o Flávio saiu da DNA. Ele nunca mais vai arrumar um emprego lá. Ele foi chamado pra voltar pro mesmo lugar. Virou gerente de marketing lá. Ganhou uma gama, assim, de experiências enormes que a gente usa hoje na nossa empresa, no nosso canal, na nossa vida. Porque o Flávio aprendeu a editar vídeos lá. O Flávio aprendeu a editar tudo lá, né Flávio? A maioria, assim, das coisas. Começou lá, né? A questão de trabalho, grande experiência, foi lá. Principalmente a parte de influencers, né? Porque a gente trabalhava na área de marketing e a gente tinha os atletas patrocinados, os influenciadores. E eu comecei a aprender e ver como é que funcionava esse nicho, né? E comecei a me interessar. Foi daí que surgiu as primeiras ideias pra trabalhar com esse ramo, né? De Instagram e tudo. Então, deu a oportunidade de eu conhecer muita gente diferente, muita gente famosa, né? Nos eventos que a gente ia. Já a gente já tinha, o Flávio já tinha dentro dele essa vontade de ter algo. Tanto que quando a gente começou a ir voltar pra cabina de moto, ele criou uma página até no Facebook. Que era de coisa de moto, que era o que ele vivia na época. E ele começou a compartilhar, tipo, imagens, ele colocava uma GoPro na cabeça. Isso a gente já morava em posse. Mas gravava algumas coisinhas. Às vezes gostava, não era GoPro? Era uma outra câmera? Simplesinha. Estilo GoPro. E ele gravava algumas coisas. Na época era Facebook, né? Não tava ainda nessa visão de YouTube, Instagram. Mas foi onde a gente foi preparando o nosso terreno. Ali a gente foi planando, ali a gente foi regando. Pra hoje, a gente viver o que a gente vive e trabalhar com o que a gente trabalha. Eu falo, eu jamais me imaginaria, eu me imaginava graças dando aula pedagoga. Eu não imaginava graças aqui falando pra câmera pra um tanto de gente. Eu imaginava falando no máximo 20 alunos. Hoje eu falo pra muitas pessoas, graças a Deus. E é isso mesmo, né? A gente faz os planos da gente, mas na verdade quem decide o que é melhor pra gente é sempre. Quem está lá em cima é Deus. Não adianta. É Ele e não existe outra coisa. Não existe. As coisas não acontecem do dia pra noite, gente. Nem pra você jogar e ficar milionário na mega-sena, é do dia pra noite. Você precisa ir lá, fazer teu jogo, esperar seu sorteio, ser o ganhador, depois ir lá resgatar o prêmio. Então, as coisas não acontecem do dia pra noite. Deixa eu tô lendo aqui minha sogra, que ela falou que tá atrovejando. E o tempo fechou, que vai chover. Aí ela falou, dizem que chuva é benção, então vocês estão trazendo benção. Espero que seja leve. Se chuva é leve, não é só. Bom, mas é a segunda vez que a gente vem pra Campinas e chove. Lembra aquele outro dia? Quando a gente comprou a casa, a gente veio pra Campinas, né? Pra Valinhos, pra ir na Leroy pra gente comprar... Ai, muitas coisinhas que precisava. Coisinhas de banheiro, tampa de vaso, porta, coisas. Várias coisas que a casa não tinha. E nós pegamos uma bendita chuva. Nossa, foi muito temporal. Gente do céu. A gente tava com o carro alugado? Hã? A gente tava com o carro alugado. O carro deu problema aí. Teve que trocar. Pensa na chuva. Meu coração fazia até assim. Eu falava com a minha sogra, ele tá assim, assim, assim. Ela falava, tal lugar tá alagado. Tal lugar tá assim. Vem com calma. Se precisar, pare. Mas pra gente era pior parar. Porque o Flávio falou, não é melhor continuar do que parar, né? A gente tava com o C4K, que isso não as pensa num carro ruim. Olha. Pra chuva. Quem tem equipamento, se é ruim mesmo, se for nós que tivéssemos. O limpa. O limpador. O problema do motor. A gente foi assim que a gente comprou o Compass. Aí eu tô lembrando aqui, né? O T4K. Quando o Flávio ficou com ansiedade, eu pensava assim. Por que que eu fui vender a Santa Fé e o Ticoetiente pedando o Compass? Se a gente tivesse só desfeito de um carro, por exemplo, desfeito do Ticoetiente ficado com a Santa Fé. Ou se a gente tivesse os dois carros ainda, que eram bem mais baratos, a gente se desfazia de um e ficaria com o outro. E aí eu falei isso pro Flávio. Por que que a gente foi trocar de carro? Ele falou, graças a gente tava em outro momento, a gente tava... A gente nem tinha esse canal ainda, a gente só tinha... A gente tinha ele, mas a gente não tava postando. A gente tinha feito três vídeos e esquecido, largado ou não. Vocês podem ver que a gente começou mesmo, esse ano, a gente postou no ano passado três vídeos e a gente meio que... Ah, não vai dar certo, não tava com vontade, a gente meio que deixou ele ali. Aí esse ano que a gente resolveu, não, vamos tentar de novo. Porque quem olha, fala, nossa, mas vocês estão, o que, alguns meses, a gente começou em março, né? A gente tá em agosto, já estão com 41 mil inscritos, que é a data de hoje. Como que vocês conseguiram isso? Não, gente, nosso canal começou tem mais de um ano. A gente gravou um vídeo, 200 pessoas viram. A gente gravou outro, cento e poucas pessoas viram. Então, tipo, os primeiros vídeos, ninguém via, não. O vídeo de Porto Seguro, bastante gente, assim, tinha visto, porque nós mandamos, né, nos nossos grupos. O pessoal que conhecia o Flávio no Instagram dele. Eu postei um trechinho no meu Instagram, mas ninguém me seguia ainda, eu só tinha amigos, tinha 200, 300 pessoas que me seguiam. Por isso que tinha visualização. O canal não monetizava. O primeiro vídeo lá do tour da casa, eu falei, até engraçado. O que a gente fez... Um dia após faxina. Vamos gravar aqui, porque a gente precisa começar esse canal. Foi assim, preciso fazer, vamos gravar, e até que foi uma gravação de qualquer jeito. O Flávio falou assim, nossa, mas nós estamos tão cansados, a gente acaba de faxinar. Eu falei, oi, hoje eu não gravo mais. Falei, esse dia de preto. Falei, tô cansado, tava quase de noite. Falei, oi, hoje eu não gravo mais. Falei, não vou gravar, não. Uma cara, você pode ver até a olheira, assim, ó. Mas isso que o vídeo não é um vídeo muito bom, assim, no modo geral, em questão de qualidade. Até a nossa fala, tudo. Várias coisas repetitivas. Ah, eu? Eu não tinha... Gente, aquela hora que eu terminei de gravar, por isso que eu tinha corrido uma maratona. Nossa, eu suava. O Flávio sabia que eu tava nervosa, então ele ficava mandando eu falar. Hoje ele mandou eu parar, né? Aí eu gravei, depois demorou um tempo pra editar o vídeo, né? Demorou, ele gravou e deixou. Deixou lá. Aí eu fui editar depois de umas duas, três semanas. Aí subi o vídeo, coloquei lá e tal, beleza. Aí passou uma semana, tinha lá seus 40 views. Passou mais uma semana, tentou um pouquinho. Aí largamos lá, deixamos lá. Não, nem olhava. Não, nem olhava. Aí o meu irmão veio pra cá. Um dia... Pra lá, pra posse. É, pra posse. E... Aí a gente tava falando da casa e tal, da ideia. Aí deu na telha, né? Nossa, deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui. A gente não olhava mesmo, tava lá largado. As traças. Não tinha nem no aplicativo do celular. É verdade, o nome eu tinha instalado. Eu nem sabia como respondia no YouTube. Eu ficava respondendo com a minha conta. O esqueminha do YouTube lá, né? O aplicativo. Aí eu abri... Não é grave? 800 visualizações. Aí eu falei, nossa, 800 pessoas viram o vídeo? Aí eu falei, nossa. Porque assim, o canal tinha 100 inscritos. É. Então, 800 visualizações. Eu acho que tinha nos 140, era só amigo que tava lá. Aí eu falei, legal, né? Beleza. Aí passou, no outro dia eu abri mil e pouca. Falei, bora. Melhorou. E aumentando os inscritos. É. Aí quando veio, foi. Aí, nem andou. Gente, hoje tá com 1 milhão e 400 mil views esse vídeo. Então, assim... Foi um vídeo que teve muita crítica. Não tem segredo, né? Porque as pessoas não conseguiam entender que era um vídeo... Como que eu falo? Amador? Pra mim, sim. Muitas pessoas falaram assim... Porque assim, eu fiz algumas brincadeiras, Algumas coisas durante a gravação. Que pra quem já conhece a gente hoje é de boa. Mas pra quem não conhece... Achou, achou muito... Como é que fala? Metidinho. Metido, né? Porque eu falei, eu apontei a laugir. Pela laugir. Empolgado. Legal, né? E tal, eu falei uma coisinha ou outra e acabou aqui. E o Flávio ia pra Dubai, a trabalho. Aí ele brincou. Gente, quem conhece o Flávio sabe que ele zoou o tempo todo. Hoje vocês conhecem. E aí a gente gravou. Igual a gente grava, mas mais contido. Aí ele falou, eba, suíte presidencial. Zoando. O que teve de gente xingando ele. Chamando a gente de metido, de azedo, de riquinho e nojento. De tudo que vocês pensavam. E aí o desenrolar do canal foi aí. Até que quando deu 10 anos juntos eu falei pro Flávio, vamos gravar a nossa história. Aí o pessoal começou a entender que ninguém nasceu em verde ouro. E aí foi bom. Foi bom que vocês conheceram melhor a gente. Aquele vídeo foi um vídeo que eu gostei muito de gravar. Porque a gente conseguiu mostrar. E aí? Quem é Grazi e Flávio? Foi bem legal. E é bom que quem entra naquele vídeo e depois vai ver os outros também entende. A gente recebeu muito feedback falando disso. Nossa, eu entrei pelo tour da casa e tinha achado vocês isso e isso. E depois fui ver os outros vídeos. Nossa. E também tem muita gente que tem aquele... Eu falo que é aquele feeling mais sensível. Inclusive a Raquel, que é uma seguidora e hoje é minha amiga. Ela falou, Gra, eu assisti o primeiro vídeo. E pra mim é a Grazi e Flávio de hoje. Por quê? Porque ela conseguiu ver nos detalhes. Que a gente tava nervoso. Que a gente tava gravando cansado. Ela falou, pra mim é as mesmas pessoas. Não mudou. E ela conseguiu entender isso. E ela sabe que hoje a gente fala assim porque a gente evoluiu. É prática. Primeira semana de emprego você tá ali. Você não sabe nem digitar. É igual o computador também. Quando você começa a digitar, você fica ali, né? Procurando. Catando milho. Catando milho. Depois de um tempo de habilidade, você digita assim, falando, chupando o dedo e você se vira. Então é evolução, gente. Não adianta. Hoje a gente cata a câmera em qualquer lugar e grava. Tô nem aí. E o povo fica olhando. Fica. No primeiro vídeo, Porto Seguro, meu Deus, quando o Flávio pegava a câmera pra gravar no aeroporto. Aliás, queria entrar debaixo da terra. Eu falei pra ele, eu queria tanto poder ser essa mala pra você ir me puxando e ninguém me ver. É engraçado. Mas assim, pra gravar você tem que ser meio... Você tem que ser meio vida louca. É, 35 minutos. Eu acho que a gente já pode encerrar. É, eu acho que era um café com prosa meio que falando. Ah, café com prosa, né? Café, prosa e direção. É. Mas o nosso intuito era falar neste café com prosa, não desista dos seus sonhos. Seja eles materiais, sejam eles pessoais, seja ter um marido, seja ter uma esposa, seja ter um companheiro, seja ter um cachorro, seja ter uma vida tranquila, seja ter paz. Não desiste do sonho não, gente. Não desiste. E não deixe as pessoas ficarem colocando pedra no sonho de vocês também, não. Aguarda pra vocês e, ó, luta. Eu e o Flávio, a gente tem uma mania que toda vez que a gente faz alguma coisa legal, nem sei ontem, o que a gente tinha feito. Ah, a gente terminou o closet, a gente comemora e a gente tem um toquinho doido. Que é assim, explode. E comemora, seja doido. Vale a pena viver a vida de uma forma mais doidinha e leve. Engraçada. Hoje eu recebi uma mensagem. Peraí, deixa eu ver isso daqui. E eu achei muito bonita, de um grupo de oração. Vou ler aí e acaba o vídeo, tá? Encontre a criança que mora em você. Existe uma criança em seu interior que sabe escapar de situações, sofrimentos e ansiedade. Quando os pensamentos do passado vierem atormentar você, chame essa criança. Coloque no colo de Deus para que ele cure seu coração. E ele ajudará a sentir a alegria que uma criança sente para superar essa dor. E o sofrimento que você está passando agora. Retire-se um pouco dos problemas. Coloque-se na proteção de Jesus. Encontre seu amor e sua alegria. Você descobrirá que nenhum problema é compatível ao poder superior da proteção de Deus. Ô gente, acabou a bateria. E aí eu tive que fazer um tutorial de desmontar a câmera. Porque, vou falar para vocês, é um negócio difícil. Não sei como. O Flávio tem habilidades de desmontar, não tem não. E aí, hoje cedo quando eu li, hoje cedo, não, ontem à noite. Quando eu li, eu falei, gente, mas é isso mesmo. A gente tem que levar a sério o que é de ser levado a sério. Existem momentos que você tem que levar a sério. Mas existe momento que você tem que ter a alegria de uma criança. Tem que ser arteiro que nem uma criança. E tem que ser tonto que nem uma criança. A vida é curta demais para você viver no modo adulto sempre. Vocês já perceberam como é gostoso ser criança? Você não tem que se preocupar com nada? É claro que ser adulto traz esse monte de obrigações. Só que a gente não precisa deixar essa criança que a gente viveu no passado, só lá. A gente pode ter essa essência da criança. Eu falo que depois que eu virei essa menina mulher e o Flávio, esse menino homem, esse jeito mais doce de levar a vida, de encarar a vida, de ser mais palhaço. No começo, a gente tinha isso, mas não tanto quanto hoje. Era mais contido, né Flávio? Sempre foi bem. Sim, mas era um pouco mais contido, a gente não espunha tanto. Era mais ali, na nossa casa, entre nós, que a gente tinha essas bobeiras. Hoje a gente não liga. A gente é assim com os amigos, a gente é assim com a família e a gente não está nem aí. A gente se libertou do preconceito. Ah, o que os outros vão achar se a gente falar uma bobeira dessa, se a gente der risada do que o outro vai achar, é problema dele. O que a gente acha é isso e a gente vai viver desta maneira. Então, busque sua criança interior, vá ser feliz, vá rir de bobeira. Já comentei aqui que às vezes o Flávio contava piada e eu ficava assim, mas era por conta dos hormônios que eu vou gravar um vídeo para vocês. Só sobre isso também. Não sei se vai ser café com prosa ou não, mas eu vou explicar certinho. E tá bom, né? Porque senão vocês cansam de nós. Tá chegando agora? Eu espero que esteja enquadrado. Tá, tá pegando até. Vamos antes que o meu braço caia. Se você está chegando agora no canal, se inscreve, marque-se para receber todas as notificações. Curta, compartilha o vídeo. Se já é inscrito, verifica ali se realmente é inscrito. E segue a gente no Instagram também. Yes! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.